Fala tropinha! Se inscreve aí no canal do Gabriel Felipe Brabão, dos clipes. Pai já, se inscreve no canal do Gabriel Felipe, deixa o likezão, vá, pô! O que é outro que tu me deu? Ah, ele tá aqui. Ah, caguei, mano. Eu não sei jogar desert. Queria aprender, mas não consigo. Mas tu sabe que eu sou jogador sério. Como? Como? Boa, 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 boa. Ei, tu pegou a visão do que eu te falei, mano? Peguei. Eu fui de bocão, né? É, mano. Tu não atirou no cara, eu não atirei no cara, o cara não tava nem miado, tá ligado? Tu já sai rushando já. E por exemplo, tu tinha gelo, o que era pra tu ter feito? Tu tava rushando. Avançado o gelo, né? Então... É verdade. Gelo na sua mão serve pra nada, pô. Serve, pô. Vai, vai, vai. Coloca gelo. Coloca gelo. Coloca gelo. 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 Misericó... Eita... Cê é... Pô. Meu amigo. Opa, nada é um capa. Afirma aí, esse cara aí também. Tô indo, tô indo, tô indo. Esse não é o hacker não, é? Ah não, o hacker tá lá embaixo. Deu pelo hacker, bora, 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 bora. Ruxadão, ruxadão da lado, ruxadão da lado. Bora, bora, bora. Vem seu vaquio não. Tem capa, dois capa. Aí, hortelã. É ele mesmo, fio. Tomou um bugadão na cara, fio. Ó, ó. É o hacker mesmo bagaçando ele, fio. Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Sai daqui, capa. Vai tomar. Falei. Tomou um cobadão insano, fio. Quatro caras rajando. Boa, boa, boa. O cara feita e não nem sabe pra jogar esse. Um bom gelo, pessoal. Aqui também. Oh, não, não, não. Morri. Vai embora assim, Renobru. Boa, 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 boa. Era Renobru? Era Renobru. Carai, muito ar. Que doido. Que isso? B4 mob, B4 mob. Vai, 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 então. Falou, fanop. Valeu, valeu, valeu. Já era fanop. Dá, não. Dá, dá, dá. Vai, God. God. Reza, God. Reza, God. Reza, God. Reza, God. Reza, God. Reza, God. 50 HP. 44. 38. 32. 26. 20. 14. 8. Morri, mano. Pelo amor de Deus, mano. Por que não? Ah, mano. Por que sim, cara? Demoraram muito, mas por que você não conseguiu fazer nada, hein, galera? É meu parceiro, hein? Deita aí pra dar uma batizada aí, meu parceiro. Vocês são parceiros, vai. Cuidado. Esse cara é o guardi-haco, mano. Não, tipo, o Haki tá junto comigo, tá com bone, velho. Eita! Não, não, faz isso não, faz isso não, Fanop. Fanop, pera aí, Fanop. Fanop, faz isso não, eu não gosto. Faz isso aí, não. Vai lembra desse cara, vai pra lá, vai pra lá, Fanop. É batizada, é batizada, mano. Não, não, Fanop, vai pra lá, Fanop. Não, não, Fanop, vai pra lá, Fanop. Não, não, Fanop, vai pra lá, Fanop. Não, não, Fanop. Vai ter hack aí, Fanop. Fecha não, fecha não, mano. Esse cara que é hack, esse aqui, ó. Ai, meu parceiro, mano. Eu vou quitar, mano, vou quitar, vou quitar. Não, você vai hack aí, eu não gosto, mano. Ai, meu parceiro, mano. Vou quitar, vou quitar, vou quitar. Vai pro outro lado, vai pro outro lado. Como é que é, Guardi? Aê, pô, meus parceirinhos aqui, ó. O Guardi. Não, joga junto não, joga não. Não gosto não, na moral. Fanop, joga junto não, mano. Não gosto de amizade não, mano. Guardi, já era, Guardi. Não, mano, se eu joga, vai pra esquerda, vai pra direita. Gente, a gente cai pra lá. É Frendis, Guardi, é Frendis. Aí, esse cara é hack, dois, esse cara é de rosto. Lá que você trouxa. Caralho, mané. Aquele lá, aquele lá, aquele lá. Fanop, fanop. Sai daí, sai daí, sai daí. X1 com o parceiro aí, ó. Caralho, arma. Toma. Mano, mano. Mano, mano, mano. Mano, 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 mano. Vou mandar fruta pra vocês. Ó, dá o boé aí, dá o boé aí pra você, dá o boé aí. Ó. Ah, não, esbagaço. É o hack. É o hack. É o negócio do podre. Ah, não, mano. Ah, é o Gordi, é o Gordi. Caralho, é o Gordi. Caralho, é o Gordi. E aí, achei uma linha da viva ali, o cara fez 11 kills God, 11 kills God, o moleque é brabo, me deu 1 kill, me deu 1 kill, me deu 1 kill. E aí, gostei, velho, cheguei agora, não vi nada, na moral, em nome de Jesus Cristo. Dei, dei. Três atrás do drop, já tá foco. Tô pixel bugado. Dei. Ai, que mal do final, achei sem querer na render, mano. Finalizou? Aham, sem querer. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Deu bem, deu bem. Ai, de maria. Deu bem, deu bem, deu bem. Deu bem, deu bem, deu bem. Um tuzinho agora. Tamo junto, papai. Vou rende seu pra esse aqui, tamo junto, é nóis, muito obrigado. De maria. Fui, até amanhã. Vamos buscar o meu maria. Vai lá, patrão velho. Quando eu entrei na Los Grandes, o gato odeia que eu fico fazendo essa risadinha, porque ele fala que eu tenho que ficar interagindo com a galera e tal. Porque ele não gosta que eu faça risadinha. Então, mano, aproveitar que ele saiu pro banheiro, mano, e vou ficar fazendo aqui um minuto de risadinha, demorou? Deixa eu só preparar aqui. Cadê meu patrão? Volta. Eu tenho medo de ele chegar, tropinha. E aí eu fico fazendo risadinha. E daí ele tirar da Los Grandes, né? Mas... Brincadeira, parei. Porque já tá chato mesmo. Desculpa aí, tropa. Eu pensei que você não gosta. Por que que a galera tá rindo aqui, XD Não sei, não sei não, Patrão. A galera tá rindo, hein? Mano, tem algum médico de olho aí, mano Olha aí, mano, vê se meu olho tá normal Faz a consulta aí, mano Tem que puxar assim, né Tá normal meu olho, gente? É porque eu tô muitas horas dentro do PC, mano Tá normal, chat? Me ajuda aí, mano Mostra teu pai aí, mano Que é mestre com olho Fala pra ele fazer uma consulta online aqui, ó Vou mostrar Tá muito vermelho, mano Tá normal? Tá normal? Eu pinguei um colírio, mano Pra ver se melhora Solução oftalmológica Uso adulto Produto exclusivo para adultos E uso de criança e represento risco à saúde Que isso, mano? Por que eu pingo uma água no olho da criança E a criança vai morrer? Como é que é isso? E em mim pode? Em mim pode? Não, vou usar isso não Eu tô morrendo Capa, capa, capa Não dá um, mano Mas não dá um, capa, mano Ah, hack, mano Boa, desculpa Só falar nele Ela apareceu, viu? Foi mesmo Ah, garena Garena, gente boa Não, mandei pedido Foi reportar Mandei pedido Vai vendo Caraca, eu sou uma lenda Nunca mais para usar hackudo Contratar ele, minha tropa Gosto é meter um contrato pra ele, hein? Hackudo? É Tem gente em cima do pingolão A gente tá lá doido pra matar o coitado Putz, que engraçado Ele da bela morrendo Amor, socorro Morre Aí, glória Aí ele fala Glória, tô sozinho Nada, nada, nada Tô na boa Tô na boa Ai, como é bom ver hack lixo tomando Morreu, mano? Tomou no rabo Mano, sumiu os hacks de um dia pro outro e voltou Mano, eu já tô pensando em fazer uma parada com o meu carro, mano Colocar evoca angelical Faz um vídeo Faz um vídeo O que você vai fazer, racha? Evoca angelical Vou botar umas asas nela Já deu, já deu, tá bom Vou botar Não, 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 não E aí, e aí E aí Na calça Já tem cinco gramas de rush E aí Não teste Pula na minha frente, eu te mato E aí Minha glock Santa da deep, paulo, da deep bala no pé E aí White horse Tomando do trinque mais quente Tô, 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 deixando isso